Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? No vídeo anterior eu mostrei o Magnus Carlsen sendo derrotado pelo jogador Yanduda, então ele não vai pra final. E enquanto a gente aguarda ansiosamente as partidas da final entre o Yanduda e o lenhador, vamos ver uma partida de honra aqui do Magnus Carlsen, muito linda, pra mim a melhor partida do torneio, a mais bonita, com 5 lances brilhantes na sequência do campeão mundial Magnus Carlsen. Vamos à partida! Muito bem galera, mas antes de começar o vídeo eu quero dar um toque pra você que tem calvície, saiba que hoje em dia tem solução pra isso e você nem precisa sair da sua casa, é verdade. Como? Com os produtos aqui da Manual. Galera, como é que funciona Rafa? Mas não é importante conversar com o médico e tudo mais? É muito importante. Eu vou mostrar aqui pra vocês o site da Manual. Como é que funciona Rafa? Questionário online, essa é a primeira etapa, tá bom? Então você vai preencher lá o questionário, eles vão perguntar ali seu histórico e tudo mais pra poder fazer uma análise clínica. A partir daí você vai ter um diagnóstico médico, tá? Aqui não é brincadeira não, não se automediquem, né? Então você vai ter um diagnóstico médico, um dos médicos especialistas ali da equipe vai cuidar do teu caso, vai ser direcionado pra você, tá? E ele vai ali então avaliar e definir qual o tratamento mais indicado para o seu caso, tá bom? E a partir dali então, você começa o seu tratamento, tá? Você ali aprovando o pedido, o seu pedido vai ser entregue gratuitamente na sua casa, de uma maneira recorrente, né? Da forma que você for precisar e você sempre vai continuar tendo suporte médico. Vale dizer que o frete é gratuito e além de tudo a entrega é discreta, tá bom? Então como vocês viram, é um tratamento personalizado, né? Que pode ser feito tanto pra quem já tem uma calvície bastante avançada já, ou pra quem tem uma calvície ainda nos estágios iniciais, tá bom? Eu vou mostrar aqui alguns antes e depois de quem já usou os produtos aqui da manual. Olha aí que bacana, né? Os resultados são bem visíveis mesmo. Vale a pena dizer que é um tratamento contínuo, tá? E que os resultados começam a aparecer mais ou menos ali por volta do quarto mês, tá? E uma boa notícia aqui pra galerinha do canal Xadrez Brasil é 40% de desconto utilizando aqui o cupom Xadrez40 e entrando aqui pelo link que eu vou deixar na descrição do vídeo, tá bom? Aproveita que você vai ter 40% de desconto aí no seu primeiro pedido. O cupom é por tempo limitado, ok? Beleza, vamos à partida! Legal, galera! O Magnus Carlsen está de negras aqui jogando contra o prodígio indiano Arjun Erigaze, que abre a partida com o peão do rei. E olha só, defesa siciliana aqui pelo Carlsen, hein? A siciliana sempre dá uma animada na gente, a gente já sabe que a partida vai ser interessante, né? Cavalei F3 foi jogado E6, a variante francesa, D4 abrindo a siciliana. Peão toma, cavalo toma e aqui cavalo C6. O Carlsen joga bastante a variante francesa na siciliana. Ele adora dominar aqui as casas de B5 e D5, colocar a dama em C7, sem ter que se preocupar com os saltos do cavalo, né? Então, muito legal a maneira com que o Carlsen costuma jogar. Cavalo C3, dama C7. Aqui ele permitiu o salto do cavalo para B5, ele pode guardar a dama lá em B8, né? Aqui o Erigaze preferiu seguir com G3. Então, aqui ele possibilita tanto o desenvolvimento do fianchetto, quanto já dá um suportezinho aqui para jogar um bispo F4, né? Aqui A6 foi jogado pelo Carlsen, controlando agora sim a casa de B5. Aqui é perigoso, né? Vamos fazer aqui, ó, o lance cavalo F6, vamos fazer um lance estranho aqui, tá, né? Tem que tomar cuidado aqui na posição, né? Ainda dá para a dama se esconder, né? Por exemplo, o cavalo de D em B5, dama B8, ainda dá para se defender, né? Por conta do controle aqui da casa de E5, né? Bispo F4, E5, é, ainda está sob controle. Mas o Magnus Carlsen prefere jogar com A6, não permitindo o salto do cavalo. Bispo G2 foi jogado, o cavalo F6 segue o desenvolvimento. Rock e aqui, cavalo por D4, trocando peça, dama por D4. E bispo C5, desenvolvendo uma peça com o tempo sobre a dama. E agora faz o Erigais e tem que movimentar a dama, certo? Nada disso! Nessa posição, Erigais segue com o bispo F4, aqui, ó, criando complicações, né? E agora, não dá para jogar aqui o lance E5, porque aqui tem duas peças dominando a casa de E5, né? E5, simplesmente aqui, dama por E5 com cheque, além de tudo. E as brancas, simples assim, já tem uma posição vantajosa, né? Por isso o Magnus Carlsen segue aqui com D6 e agora sim, renovando a ameaça para cima da dama. É, vale dizer que capturar aqui também seria uma possibilidade, mas as brancas têm um excelente jogo aqui. E as pretas não têm nada a comemorar aqui com essas trocas, né? Ainda precisam fazer o rock e as brancas podem, sim, conseguir um incômodo muito grande colocando aqui o bispo em D6. O bispo dificilmente vai jogar, então fica difícil de jogar aqui de negras. Por isso, D6 foi jogada. Agora a dama em D2, H6 controlando a casa de G5, torre de A em D1 e aqui E5, atacando o bispo. Volta o bispo para E3, Magnus Carlsen segue com o bispo por E3, trocando os bispos, dama por E3. E bispo E6, um lance importante de desenvolvimento e sempre na tentativa de em algum momento jogar um D5 e se livrar desse peão, que é o chamado peão atrasado, tão comum nas sicilianas com o peão aqui em E5, né? A partida seguiu com torre D2 e aqui o Carlsen vai para o lance do Karpov aqui, rei E7, olha aí que maravilha, né? Adoro esses lances assim que quebram com a expectativa padrão, fazer um rock, alguma coisa. Não, por que não? Trazer já mais uma proteção para D6, conectar as torres ao mesmo tempo. Aqui torre de F em D1 foi jogado pelo Erigais e torre de H em D8, bacana demais. E agora F4 aqui, o Erigais jogador muito agressivo, muito perigoso. Torre de A em C8 pelo Carlsen, mantendo a tranquilidade, F5 ataca o bispo. O bispo vai lá para C4, não tem muitas casas. Aqui vai para a casa de C4 e agora rei H1 foi jogado pelo Erigais. Dama em C5, propondo troca, o Erigais já tinha jogado um rei H1 prevendo aqui o dama C5 aqui do Carlsen. Ele sabe que o Carlsen é louco para trocar uma dama e jogar o final, né? Então aqui ele segue com o D1, fala comigo não. E aqui o Carlsen segue, então tá bom, mas agora segura o avalanche aqui, a tempestade na ala da dama. B5, torre C1 foi jogado, B4, tira o cavalo daí, cavalo foi para D1, bispo por A2, Magnus Carlsen. Não se preocupa aqui com ideias do tipo B3 de prender o bispo que não foi jogado, a partida seguiu com C4, né? Mas eu falo assim, não pode jogar aqui um B3 e o bispo tá preso? Aqui não dá, pessoal, bispo por B3, o peão tá cravado, né? Em muitas posições não é bom capturar o peão lá de A2, porque depois de B3 o bispo fica preso, né? Mas nessa posição tá tranquilo. Por isso C4, segunda partida, o Carlsen segue agora com o bispo B3, tentando trazer o bispo aqui pra casa de C6, né? Olha aí a manobrinha aqui do Carlsen. Cavalo E3 foi jogado, bispo A4, seguindo com a manobrinha, aqui torrinha A1 e agora sim bispo C6, hein? Devorou, mas chegou aqui o bispo na casa de C6, claro, vai custar um peão. Torre por A6 foi jogado, mas agora o Carlsen ganha a coluna jogando o lance torrinha A8. E ganha a coluna, não adianta tentar defender aqui também. Dama em A1 não seria um bom lance aqui, né? Simplesmente tá caindo aqui em E3 e a torre tá protegida tanto pela outra torre quanto pelo bispo, tá? Então ganhou a coluna, simples assim, praticamente forçou a troca. Torre por A8, torre por A8. E aqui cavalo D5, Eregaise centraliza aí o cavalo. Carlsen segue com o bispo por D5, C por D5 e cai na posição dos sonhos, né? O Carlsen adora essas posições já, mas com menos peças no tabuleiro, onde agora o detalhe vai fazer toda a diferença. Segue aqui com torre C8, Magnus Carlsen, bispo em F3. É um bispo mau aqui contra um cavalo. Vamos ver que legal o tema, né? Batalha de peças menores. B3 foi jogado agora pelo Carlsen, disparando com o peão. Aqui rei G2 pelo Erigaise. E dama agora em B4, criando aqui um incômodo. Dama E3 já saindo da cravada. Torre C2, Magnus Carlsen não para, né? E agora vai pra cima da torre. Aqui torre E2 foi jogado, a torre tá muito bem protegida. E agora dama C4. Aqui o Carlsen intensifica a pressão aqui pra cima da torre. Torre em F2, a torre tá protegida aqui todo mundo, né? Agora dama D4 aqui propondo trocas. Dama por D4, E por D4. Rei em F1. E a gente tem esse final aqui. Como é que será que o Carlsen vai jogar essa posição, né? Vamos ver que bonito aqui. Primeiro cavalo D7, manobrando o cavalo. Bispo D1, atacando a torre e atacando o peão. E agora que bonito, né? Você fala, puxa, levou essa, né? Não devia ter jogado cavalo D7. Agora como é que eu vou proteger o meu peão? Já era, né? Vou ter que trocar a torre aqui e jogar um cavalo C5, talvez, né? Muitos de nós poderíamos pensar dessa forma. Mas o Magnus Carlsen joga o absolutamente melhor lance da posição aqui. D3, olha que bonito, né? Aqui você não tá ligando pra qualidade. Você quer logo avançar, disparar um peão passado. Por exemplo, não foi jogado, mas bispo por torre. Acabou, as pretas estão ganhas aqui. B por C2. E você não consegue parar dois peões passados e conectados, né? Como é que você vai evitar aqui a promoção? Nem tem como, né? Então, por isso, a partida seguiu aqui com o rei E1 pelerigais e tentando trazer o rei aí. Mas agora, cavalo C5 aqui. Primeiro lance brilhante aqui do Magnus Carlsen de uma sequência de cinco, hein? De uma sequência de cinco lances brilhantes. Cavalo C5 exclama duas, né? E continua não podendo tomar. Aqui não foi jogado bispo por C2. Aqui B por C2 ou D por C2. Tanto faz, tá tudo ganho. Aqui o computador ainda fala de B. Não sei não, eu gosto mais desse, hein? Já ameaça aqui um duplo de cavalo. E não tem o que fazer realmente pra defender aqui. Se tentar encostar aqui o rei, leva um cavalo por E4 check, né? Posição completamente vencedora. Lance brilhante aqui do Magnus Carlsen, cavalo C5. A partida seguiu com F6 check. Magnus Carlsen simplesmente captura. E esse lance aqui foi interessante, né? Por que o erigais entregou aqui esse peão? Olha só que bacana isso, né? Porque ele tá querendo evitar a entrada do rei aqui. Ele já percebeu que a entrada do rei aqui do Magnus Carlsen é fundamental. Então ele joga esse F6, o rei não pode tomar. O rei não pode tomar. Então F6 check, agora o peão fez uma barreira aqui pro rei, né? E o erigais segue, portanto, agora com torre D2, né? Mantendo todo mundo aqui protegido, todo mundo unido. Mas agora a sequência de mais quatro lances brilhantes de Magnus Carlsen. Pretas jogam e ganham, se você quiser dar pausa nessa posição e tentar encontrar aqui a sequência vencedora das negras, vale a pena. Uma sequência de muitos lances brilhantes aqui. E eu espero que você tenha encontrado. É, galera, né? Deu o presente, se devolve. Deu o presente, se devolve. Agora é fundamental levar o rei aqui pra casa de três. Olha que bonita a manobra aqui do Carlsen. Lance brilhante, peão toma. Lance brilhante. G4, lance brilhante. H4, lance brilhante. É lance brilhante que não acaba mais. O rei vai chegando agora aqui na casa de três. G5 foi jogado, rei E3. Pressão pra cima da torre. O Eri Gaysi vai pra uma ideia interessante aqui. G6 sacrificando a torre. Torre por D2, peão toma. E agora? Será que o Magnus Carlsen errou aqui? Porque dá pra parar esse peão? Pessoal, até dá, né? Até dá. Mas o Carlsen vai pro melhor lance aqui da posição. Torre F2. Olha que bonito. E nessa posição, o Eri Gaysi abandona aqui a partida. Que bonita essa partida, né? Que bonita essa vitória aqui do Magnus Carlsen. Abandonou porque não dá mais, pessoal. Como é que você vai parar aqui o checkmate? Aqui você não pode promover aqui pra dama, pra nada. Porque tá levando checkmate aqui de peão na sequência. Ah, então eu vou jogar bispo por peão. Porque agora eu ganho uma casa de fuga aqui pro rei. Mas não adianta. D2, check. O rei sai. Torre F1, check. Rei vem pra C2. Torre C1, né? Da mate. D1, promove. E o que você faria aqui? Promoveria pra dama ou daria checkmate aqui em C1, hein? Eu acho que eu jogando rápido promoveria pra dama. Mas aqui checkmate, né? Uma belíssima partida aqui. Então, do Magnus Carlsen contra o Eri Gás. Que é um arremate muito bonito. E aqui a precisão aqui dos jogadores, né? Cadê a precisão? Aqui em cima. Olha aí. 95% de precisão pro Carlsen com 5 lances brilhantes. Que loucura! E 83.8 aqui pro Eri Gás. E não foi a melhor das precisões do Eri Gás. Ele costuma jogar com mais precisão. Mas aqui o Carlsen realmente dificultou aí as coisas, né? E a performance aqui do Magnus Carlsen de Heitin 2.746 pra cima da performance aqui do Arjun Eri Gás, né? Mas é isso, galera. Lembrando que o Magnus Carlsen não passou. Opa, o que aconteceu aqui? Sumiu aqui o nosso adesivo aqui. Lembrando que o Magnus Carlsen não passou aí pra... Aí voltou. Não passou aí pra final, né? Ele foi derrotado pelo Ianduda. E a gente vai ter na final, portanto, o Ianduda contra o Lenhador. Uma Mediarov que tá fazendo um torneio incrível, hein? Vai ser uma final e tanto. Tá bom, galera? É isso. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço pra todos vocês. E até a próxima. Valeu!